O Flamengo Quebrou o Coração A de meu botão de amor Já cansa com esse relação Não te discutei por nenhuma razão Vou mexer no telefone Mensagem de número, o que é teu nome? Vou perguntar de quem é com o flow Até lembro, eu começo a discutir Traflamo em minha membro, a menina tem calma Que é um pouquinho drama Um que até lhe botou muito na minha cama Vou ter dúvida se é bom quem te ama Bobo diz que se banha baby mama Mãe de minha filha nos filhos é bonito Usta lembra de chora e nos tora Está escrito minha pro namorado Quer ser bom marido Com boca entre casa gui dão meu apelido Para de problema que crê mais conflito Boquinha pequena, gamorra infinito O meu corpo é tão sexy que entrou esbestido Beijar, botou cabo e torna bestivo E na minha que eu tenho Tenho que acreditar Que é nada que tenho Ele é minha amiga Confusão Tá tenta Tenta evitar Já sabe o que é minha preferida Mas tu vês que em mim já enflou Sei que o parente deixou Apesar que em mim tá boa Assim nunca está em um go Um flambo quebrou o coração Amei meu botão e lábora Já cansa com esse relacion Não te discuti por nenhum razon Um flambo quebrou o coração Um flambo quebrou o coração Amei meu botão e lábora Um flambo quebrou o coração Já cansa com esse relacion Não te discuti por nenhum razon Primeiro Foi lá num lugar com concheiro Segundo Não pôde a falar na Facebook Terceiro Não queria concheir companheiro E quarto Um queria levar pra minha quarto Quinta Não planeia pra não ficar junto E sexta Sexta Era de segunda até sexta E seta Um roubou de a cabeça E vou dizer-me como quebrou o coração Era aquele tema que um creme assistiu Um criador de ontem acredito Mas eu sou seu Deus te nasceu Essa é a big boy Um saber como cantar Um tá curto em cima Que babou bem ficar Ficar é somar E acabou quebrou o coração Baby, vou saber o amor merecer O flambo quebrou o coração Padre meu Pai, vou ter o amor Pai, vou ter o amor E acasá que o ex-relação Eu te discuti por nenhum razon O flambo quebrou o coração Pai, vou ter o amor E acasá que o ex-relação Pai, vou ter o amor Não te discutei por nenhum leção